O que é que eu sou sem Jesus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar hoje? Pedir as bênçãos do céu sobre as nossas vidas? Reze com o Padre Alessandro, para que a proteção de Deus recaia sobre a sua vida. Tenha pressa de ser feliz. Deus não nos criou para sermos infelizes, mas para sermos homens e mulheres vitoriosos, fortes e corajosos. Deus não vai mudar a sua vida, se você não mudar primeiro. Dê o seu primeiro passo. Saiba que nos momentos em que mais precisou foi Deus. Foi Deus com o teu amor de Pai que te segurou. Ele sabe de todas as tuas dificuldades. Estamos vivendo momentos maravilhosos de oração nesse programa. Muitas graças são derramadas todos os dias. Eu tenho certeza que já te aconteceu isso alguma vez. O seu dente começou a doer, o seu rosto inchou, e você teve vergonha de ir ao trabalho, porque estava com o rosto desfigurado. Mas eu te digo, você deveria mais se envergonhar, não de como está a sua aparência exterior, mas como verdadeiramente está o seu interior. Porque a beleza passa, o dinheiro passa, a idade passa, a fama passa. Só o amor de Jesus Cristo nunca passa. Lembre-se, eu sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por você, o Padre quer rezar agora essa Ave Maria. Repita comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até amanhã, com as graças de Deus, e um abraço do Padre Alessandro.